Queridos amigos e irmãos, Como é sabido, a celebração do Natal, precisamente na data que nós conhecemos, resulta da cristianização de uma festa pagã, o dia do nascimento do sol ou do solstício de inverno. O significado desta cristianização está ligado, entre outros aspectos, ao fato de que o cristianismo implica, em geral, a superação do paganismo, mesmo que possa manter muitos dos seus hábitos exteriores e rituais. E essa superação significa a superação da divinização de realidades imanentes ao nosso mundo, sejam elas realidades naturais ou cósmicas, como era o caso do sol, sejam também realidades humanas ou produtos dos homens. Ora, por mais estranho que pareça, a nossa época está invertendo o processo. O Natal, que foi no começo de origem pagã, a partir de Cristo foi cristianizado. Agora, porém, nestes últimos tempos, estamos assistindo a uma espécie de nova paganização do Natal, a uma ação global, liderada pelo consumismo, pela propaganda, para tentar descaracterizar o Natal cristão. De fato, as forças divinizadas em torno do Natal já pouco têm a ver com o Deus de Jesus Cristo, o verbo feito carne, sendo essencialmente forças ligadas ao sistema do consumo. Mas, assim como a cristianização do rito pagão manteve certas práticas, dando-lhe significado cristão, também agora, esta paganização do Natal mantém vestígios de cristianismo, embora nem sempre mantenha a sua dimensão explicitamente cristã. Nós vivemos, portanto, um Natal entre, podemos dizer, recíduos, recíduos de cristianismo, que nem sempre se encontram facilmente, recíduos de paganismo, que, estando encobertos, são cada vez mais fortes, e recíduos do próprio consumo, pois esse é o modo do seu funcionamento, a produção permanente de recíduos. recíduos. Os vestígios do cristianismo no Natal atual encontram-se, de modo explícito, ainda em algumas das suas manifestações. A missa de Natal, para quem nunca vai à missa ao longo do ano, certas músicas e canções de Natais, contextos ainda cristãos, o presépio com a família de Nazaré, e assim por diante. Mas temos que admiti-lo. Muitas destas manifestações exteriores já foram tomadas pelo sistema consumista, que agora predomina. Assim, tem missa, tem músicas, que certamente acompanham os momentos, estes dias do Natal, tem ornamentações, tem tudo isso, mas onde está o Natal? Torna-se difícil, em muitos casos, verificar se essas ações próprias do Natal são ainda cristãs, ou se já voltaram a ser manifestações pagãs, embora com esta forma aparentemente cristã. Parece que os resíduos do cristianismo podem encontrar-se em manifestações natalícias menos explicitamente cristãs. O sentimento de solidariedade universal, que nos torna irmãos numa mesma humanidade, fraternidade de cuja origem claramente cristã, às vezes nós já nos esquecemos. O sentido da gratuidade das nossas relações, representado nos presentes, dados pelo Papai Noel, ou, às vezes, pelo Menino Jesus. O encontro na noite de Natal com os familiares ao redor da mesa, como que um resíduo de uma marca de cristianismo, que parece vai desaparecendo nos nossos horizontes sociais. Dessa forma, e nessas experiências humanas, o Natal é ainda cristão, pois, só no contexto da visão cristã de amor universal, mesmo se de forma implícita, é que esses sentimentos são compreensíveis e mesmo possíveis. A disponibilidade gratuita para os outros, num ambiente marcado pelo lucro e pela ganância, certamente não deixa de ser um dos maiores resíduos do Natal cristão. É claro que todas essas campanhas de Natal, incluindo a troca de presentes, que originariamente seriam sempre um dom gratuito, são cada vez mais absorvidas pelo consumismo. E quando todas essas experiências de fraternidade se transformam em hábitos de moda, em solidariedade provocada pelos médias, manipulados para maior rendimento econômico, então, já podemos ver no horizonte não mais os deus cristãos, mas os deuses pagãos, que eliminam a verdadeira humanidade dos humanos, escravizando as suas exigências, todos compradores e vendedores. E o deus pagão do consumismo é, por definição, um deus que produz só lixo. Restos dos produtos consumidos é como destroços de uma festa sem conteúdo e sem futuro. Restos dos próprios consumidores que depois são triturados na roda que já não conseguem parar. Que sobra a nós homens fiéis desse deus implacável? Sobra no final somente o lixo como símbolo de um destino sem salvação. Sobra o lixo humano como restos de quem é excluído dessa festa que, na verdade, não liberta mais ninguém, mas se tornou uma festa alienante. Sobra o lixo humano como restos de quem nunca encontrará sentido fora de um verdadeiro Natal. Encontrar o verdadeiro Natal entre estes restos é atualmente o grande desafio lançado aos nossos contemporâneos, aos cristãos e aos não cristãos. Porque o verdadeiro Natal, o Natal de Jesus Cristo, é o Natal de uma nova humanidade, a humanidade dos homens libertos de todos os deuses que, em permanente escravização, apenas deixam para trás só recíduos mortais. É por isso que, séculos volvidos, continuamos a ter absoluta necessidade do Natal, como sempre. Nós, que todos os anos vivemos o Natal, perdemos, parece, o espanto perante o Natal. Essa é uma das piores coisas que pode acontecer a quem vive todos os anos o Natal. De fato, aqueles que participam com fervor na celebração anual do Natal sentem muitas emoções diante dele, desde a elevação espiritual até a indignação diante do consumismo e o desinteresse da sociedade. Mas raramente sentem aquilo que é o mais adequado perante este mistério do Natal, que é o espanto. O espanto principalmente vem do próprio acontecimento que celebramos. Que Deus Onipotente, que não cabe nos céus, tenha decidido um dia descer até nós e nascer como um menino. Isso é algo de impensável, de inconcebível, quase que inacreditável. Este é o mistério central da nossa fé cristã. Mas nós, dificilmente, parece que conseguimos entendê-lo. Quanto mais conseguimos expressá-lo de tal forma que ele ultrapassa tudo aquilo que nós podemos imaginar. Vivemos todos os dias com ele, mas não somos capazes de compreender aquilo em que baseamos a nossa própria vida. O nosso Deus é sem dúvida espantoso na sua maneira de se manifestar. Espantosos são os fenômenos que rodeiam o Natal. Por exemplo, trata-se da única celebração de aniversário que se verifica há mais de dois mil anos. Mas vale a pena pensar um pouco de onde vem esta surpreendente realidade. Se aquele que nada sabe sobre o Natal quiser entender a origem daquilo que tanto o surpreende, onde é que ele deve procurar a resposta? O que nós, que todos os anos vivemos o Natal e participamos com fervor da sua celebração, podemos dizer a aqueles que buscam o verdadeiro sentido do Natal? Não há dúvida que a origem do Natal vem simplesmente do fato indiscutível que o nosso Deus, aquele Deus que criou o universo, o céu, a terra e o homem, só ele poderia inventar e inventou uma coisa como o Natal. Isto é, a sua entrada no mundo, o fato dele se tornar um de nós. Este é o Natal, o resto são enfeites, é manipulação que deixa tanto recíduo, tanto lixo e deixa também tanto vazio. Que cada um possa encontrar este menino no Natal para poder experimentar a verdadeira alegria que só ele dá. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.